Agora você já sabe que a Formosa é a sua loja fitness em Giparaná. Praticar academia na moda é essencial e aqui você encontra todos os looks pra estar sempre em dia. E a gente vai falar pros lutadores de plantão. Aqui você encontra tudo em bermudas masculina, rude, a partir de R$ 85,90. Bacana, né? Tem luvas, capacetes, protetor bucal, protetor genital e saco de pancada. Tem ainda aparador de chute, caneleira e cinturão. Pra você atleta de plantão, venha aqui pra Formosa. Agora pros pés tem também a linha de tênis da Bizuno, a partir de R$ 199,00. É preço baixo, é aqui na Formosa. A Formosa oferece moda pra cheinhas também, pra você que quer praticar academia com todos os looks bacanas. Então as nossas modelos plus size, venha aqui na Formosa e confira as novidades. Tudo em blusas e calças pra você. Todo estilo e elegância, são várias peças. A Formosa é a sua loja fitness. Tem também a moda praia, viu gente? Tem saídas de banho, lindos chapéus. Então não deixe de dar uma passadinha aqui na Formosa e conferir. Lembrando que aqui na Formosa você encontra a nova coleção da Vesta. E não perca tempo, vem pra cá. Rua Pedro Teixeira, número 1481, na sala B. Telefone 3423-2663. Próximo ao cartório de notas. Pensou em andar na moda? Moda fitness é aqui na Formosa, hein? De Paraná, vem pra cá.